Como baixar dados geográficos do portal do CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. Esse é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da Clique Geo, e nessa aula eu vou apresentar para você um passo a passo para baixar dados geográficos que podem ser muito úteis na sua produção de mapas, projetos de geoprocessamento e assim por diante. E eu quero convidar você, que ainda não é inscrito, a inscrever-se aqui no nosso canal e ativar as notificações para ser informado quando publicarmos novos conteúdos aqui na plataforma. Além disso, se essa dica for útil para você, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo sem moderação para que esse material chegue para mais pessoas interessadas em elaboração de mapas, geoprocessamento e geotecnologias em geral. Olha só, no momento que eu estou gravando esse vídeo, aqui no site do CPRM, tem essa mensagem em destaque, dizendo que em breve, embora não tenha uma data fixa ainda, o portal passará por mudanças. Mudanças na plataforma de disponibilização e apresentação dos mapas e produtos. Então pode ser que dependendo da data que você está vendo nesse vídeo, a interface do site tenha mudado. Mas enquanto isso não ocorre, com certeza esse passo a passo pode lhe ajudar. Então você pode acessar a página de download dos dados de duas formas principais. Uma delas é clicando aqui nesse painel de serviços na opção de downloads. Ou então você pode acessar o menu serviços e downloads. Ele vai carregar a página específica para baixar dados geoespaciais e outros arquivos. Nessa página que é carregada, você pode baixar a barra de rolagem e vai ver que os downloads estão disponíveis. Tanto para você encontrar os arquivos, explorando essa árvore com categorias e subcategorias de dados, ou então através de pesquisas. Você digita um termo-chave ou então o nome do arquivo para poder encontrar. Eu vou exemplificar aqui o uso dos dois recursos. Primeiramente falando aqui na opção explorar. Modificando aqui a chave para explorar, você tem, como eu disse, uma árvore de categorias. Se eu vinha, por exemplo, aqui em Geologia Marinha, eu dou um duplo clique, ele abre, mostrando dados de batimetria e outras informações. Para abrir essa subcategoria, eu dou novamente aqui um duplo clique e vai ter dados de relatório de batimetria no Brasil. E os dados geográficos, em geral, vão estar disponíveis com essa nomenclatura aqui. SIG, de Sistema de Informações Geográficas, Vetores. Então, para baixar, você pode dar um clique e ele vai abrir uma nova aba para você baixar o arquivo. Eu vou salvar aqui para exemplificar e depois eu vou abrir no QGIS para você ver esse arquivo, apenas para você ter uma noção de como é que você pode fazer a visualização do dado. Vou baixar aqui nessa pasta. Ele vai baixar um arquivo compactado, que nesse exemplo aqui específico, tem cerca de 134 megabytes. Então, a primeira forma de você poder baixar os dados é aqui navegando nessa árvore de categorias e subcategorias de dados. Se você quiser usar a opção de pesquisar, você pode procurar por uma palavra-chave. Eu vou exemplificar pesquisando aqui por Geologia. Vou colocar aqui Geologia e tem uma vantagem aqui nessa parte de pesquisa que você pode escolher já diretamente o tipo do arquivo, bem como a escala. Eu vou mostrar aqui para você como exemplo, aqui as opções que tem em escala, que estão disponíveis desde a escala de 1 para 1.000 até a escala de 1 para 5.000.000. Então, você pode definir a escala se você quiser. Nesse exemplo aqui, eu vou mostrar para você, então, pelo tipo de arquivo, você tem a opção de escolher diretamente aquela opção de SIG Vetores, que vai vir em Shapefile, por exemplo. Então, eu vou escolher aqui SIG Vetores e pedir para pesquisar essa palavra-chave Geologia. Clicando em Pesquisar, ele carrega aqui uma série de opções, inclusive em alguns casos por estado. Tem aqui do estado de Alagoas, do Amazonas, da Bahia, de Goiás, do Maranhão, Mato Grosso e assim por diante. Eu já baixei previamente o arquivo dos dados vetoriais da Geologia do estado do Pará. Daqui a pouco, vamos abrir também no QGIS para você visualizar. Mas, para baixar, realmente é só isso. Você dá um clique sobre o nome aqui do arquivo que está compactado. Simples assim para você baixar os dados geográficos. Para concluir essa dica, eu vou mostrar os dados sendo visualizados lá no QGIS. Olha só, pessoal. Eu já descompactei aquela minha pasta sobre os dados de batimetria do Brasil. E eu tenho aqui uma série de arquivos relacionados com aquele tema. Lembre-se, precisa descompactar o arquivo usando o programa da sua preferência. Um zip, um in-ra ou qualquer outro. Eu vou pegar aqui como exemplo, esse arquivo, shapefile, que está com o nome de batimetria, com base em dados SRITM de 30, utilizando aqui o SIRG2000 como dato. Vou pegar ele e vou abrir no QGIS. Vou clicar, vou arrastar para o programa. Arrastei aqui para o QGIS e vou soltar. Olha só, a batimetria aqui da costa brasileira. Você pode, inclusive, fazer um mapa temático com base nesses dados. Você pode clicar com o botão direito, abrir a tabela de atributos. E você vai perceber que, no caso dessa tabela aqui, os dados estão na forma de texto. Estando na forma de texto, não vai ter como você fazer um mapa quantitativo. Mas apenas para exemplificar o processo, você pode vir aqui, botão direito, acessar as propriedades da camada. E aqui você vai poder, na aba simbologia, escolher a opção categorizado, escolher o campo, que é o campo profundidade, e pedir para classificar. Ele gerou aqui as classificações de acordo com a profundidade. Quando eu clicar em aplicar, ele vai gerar o mapa. Lembrando que você pode escolher aqui, rampas também de cores, para facilitar, embora esteja com dados textuais. Vou clicar em aplicar, e ele faz aqui. Logicamente, você pode usar uma rampa de cor mais adequada, com tons mais adequados para esse seu trabalho. Olha só, fiz aqui o degradê. Depois você pode trabalhar dando zoom e analisando os dados específicos. Além disso, deixa eu mostrar para vocês, carregando agora os dados que nós baixamos, da geologia do Pará. Olha só, no caso daquele arquivo que eu baixei, com respeito à geologia do Pará, quando eu descompactei, vieram diversas pastas, que são essas que vocês estão vendo aqui. Inclusive, tem esse arquivo TXT de Leia-me. Quando eu abro ele, eu vou ver que tem as informações do produto, inclusive indicando a escala e qual foi o datum utilizado. Então, está aqui o datum, SIRS 2000, e a fonte, que foi um produto extraído de um projeto feito em 2008. Sabendo disso, então agora eu posso explorar um pouco os dados. Eu vou abrir aqui a pasta de litologia e vou carregar o arquivo shapefile Paralito, que é de litologia. Vou arrastar ele aqui para o QGIS e aqui no QGIS vamos ter o arquivo, o formato do estado do Pará. Vou criar também rapidamente aqui um mapa temático, vindo em propriedades, simbologia, categorizada. O campo que tem informação nessa tabela, eu já olhei previamente, é o campo que tem o nome de litologia. Vou pegar aqui, litotipo 1, vou usar cores randômicas, aleatórias, classificar, ele classificou, vou clicar em aplicar. Ele gera aí o meu mapa temático de acordo com a base de informações litológicas. E aí, o que você achou dessa nossa dica? Foi útil para você? Deixe o seu comentário dizendo se conseguiu baixar dados do CPRM. Além disso, eu aproveito para lembrar que você pode entrar na nossa lista de transmissão, onde nós informamos você gratuitamente no seu celular, sempre que publicarmos um novo conteúdo. Para mais informações, veja o link que está na descrição desse vídeo. Vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri